E os caras aí, Thiago? E os caras aí? O cara tá atirando nele aqui, eu tô sem arma. O cara tá atirando nele aqui, eu tô sem arma. O cara tá atirando nele aqui, eu tô sem arma. O cara me deu até like. Até de VSS 2. Deve ser que o viado aí me deu barro. Já dá, bro, cara. Quero o kit, alguém tem kit, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, Thiago. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá. Nossa, estou curiosa para saber como vai ser a roupa do outro lado. Olha, tem um cara aqui. E já foi. Tá meia aqui. Não dói. O outro fugiu, mataram. O outro fugiu. Será que o outro fugiu? Mano, o cara está miado. Cadê o outro para tirar? Vem. Então vai, eu primeiro. Mano, que cara bobo, viu? Ai, ai. Ai, ai. Tchau. 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 Tá bom. Melhora o seu colete de silva O breguete lá no amarelo O breguete lá no amarelo O breguete lá no amarelo O cara aí na frente Cuidado com a mina Espera aí Esse número um só mata as pessoas Não tá muito guiado O Thiago Oi Ah, porque você tinha saído fora Vai trabalhar amanhã? Não Cadê sua irmã? Por que, Renan? Vamos squad aí na frente, vamos ver se eles vão sobreviver Eu não ainda Perguntei dela porque adicionou lá pra jogar no que ela jogou Quem? Ela me adicionou Ela quem? Sua irmã Acaba, mas vamos ver se eles vão sobreviver Vamos ver se eles vão sobreviver Olha o cara aí no dele Olha o cara aí no dele Olha o cara aí no dele Transcrição e Legendas Pedro Negri